O primeiro de maio desse ano é um primeiro de maio de enfrentamento contra a retirada de direitos dos trabalhadores e que nós temos que nos organizar para defender nosso emprego, nosso salário e condição de vida no momento que o Brasil tem um Congresso Nacional, fundamentalmente uma Câmara dos Deputados porque nós não tivemos a votação no Senado ainda, absolutamente hegemonizada pelos empresários e que aponta com a maior retirada de direitos da história da classe trabalhadora que nem mesmo na época da ditadura militar uma atrocidade desse tamanho foi cometida O Brasil inteiro vai estar se mobilizando, cada estado tem uma forma de organizar nós vamos estar centrado em cima dos pontos específicos da conjuntura Enfim, é um primeiro de maio que vai acontecer, cada estado se organizando de uma forma E aí Música 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 Tchau, tchau.